E aí amigos do VITFUT, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo. Galera, o que a gente vai fazer hoje vai ser jogar algumas partidas de Premier League, mas principalmente focar nas contratações de jogadores. A gente tem essa partida contra o West Ham pela Copa da Inglaterra aqui, logo agora no começo do episódio, depois uma partida da Premier League com o Everton. Se der tempo, eu jogo também contra o Southampton e a gente vai ter vários e vários dias de contratações onde a gente planeja vender pelo menos um jogador para fazer um caixa, na minha opinião teria que ser o Son ou o Vertonghen, de preferência o Son. E galera, eu queria falar uma coisa para vocês, olha nossas finanças aqui, a gente tem apenas 4 milhões para verba de transferências e 230 mil para salários. Então galera, eu sei que vocês querem ver jogadores bons aqui com a gente, mas não tem como contratar Neymar, Mbappé, até o Draxler, jogadores assim, é difícil, sabe? Não tem como trazer, a gente não tem dinheiro, né? A vida real é assim, os times não tem dinheiro, tipo o Tottenham só contrata na vida real jogadores promissores porque os caras não têm muita grana, eles estão construindo estádio, não tem dinheiro para contratar jogador de nível altíssimo. Então você vê aí Manchester United, Manchester City fazendo contratações caras e o Tottenham sempre trazendo jogadores promissores. O Harry Kane era da base, o Dele Alli quando veio ninguém conhecia, o Eriksen era só uma promessa que estava jogando na Holanda. Então, né galera, vocês tem que entender que é assim na vida real e acontece assim no jogo também. De qualquer forma, galera, peguei vários nomes que vocês sugeriram nos comentários e botei aqui na nossa central de transferências, limpei um pouco alguns outros jogadores que tinha aqui que a gente não ia conseguir contratar e deixei uma lista aqui com vários que vocês sugeriram. Não dá para botar todos, galera, todo mundo sugere alguma coisa aí, ficaria uma lista infinita aqui, tá ligado? Então, a gente vai dar uma olhada nesses jogadores aqui, porém alguns deles são muito difíceis, né galera? Por exemplo, assim, ó, quem sugeriu aí o Draxler? O Draxler é muito caro, se eu botar aqui por empréstimo, o PSG não quer deixar sair. Então, assim, não tem como contratar o Draxler, né? Ele sairia no mínimo 45 milhões e a gente tem 4 milhões só no momento, né? E outros jogadores é a mesma coisa, o Dybala custa no mínimo 134 milhões, não tem como pagar, né galera? O Vitinho aqui, todo mundo no YouTube contrata, velho, eu realmente não queria contratar, tá ligado? Mas outros nomes são opções melhores, por exemplo, o Rafinha aqui me parece bastante realista que ele viria para o Tottenham na vida real, tá ligado? Ele joga lá no Barcelona, não tem muita chance lá, de repente aqui no Tottenham ele poderia ser titular. O Isaac também aqui é um jogador que me interessa, ele é um centroavantão ali que já foi chamado de novo o Ibrahimovic e talvez o Dortmund queira vender. O Meyer aqui, na teoria, a gente poderia contratar por pré-contrato, mas eu acho que ele renovou o contrato dele. Então, basicamente, para contratar qualquer um, a gente vai precisar de dinheiro, né galera? E a gente não tem dinheiro para conseguir dinheiro, a gente tem que vender alguém. Quem que eu pensei que eu pensei em fazer também? É uma solução um pouco arriscada, mas que pode dar certo aí. A gente tem esse rapaz aqui, o Jansen, ele está emprestado no Fenerbahçe e ele vale 13 milhões, cara. Então, se a gente clicar aqui para chamar ele de volta do empréstimo, a gente tem que pagar 1.440.000, o que é basicamente jogar dinheiro fora, né? Porém, velho, ele vale 13 milhões. Então, se a gente conseguir vender, nem que seja por 13 milhões mesmo, já é um trocado para contratar alguém, beleza? Então, a gente vai tentar fazer isso aí. É uma solução arriscada, mas a gente tem que tentar alguma coisa porque a gente está falido, né galera? Vamos trazer o Jansen de volta aqui e imediatamente já botar ele na lista de transferências aqui. A gente também pode tentar botar o Jansen, o Lorente e alguns outros jogadores aí. Enfim, tentar envolver eles em trocas, né? Contratar fazendo trocas de jogadores aí. Mas primeiro, galera, vamos primeiro avançar aqui para o jogo do West Ham e depois a gente avança mais alguns dias para ver se chega a proposta por algum jogador nosso, né? Aqui, enfim, o auxiliaço está falando que o Jansen voltou de empréstimo e sem mais delongas, vamos lá jogar mais uma partidinha aqui pela FA Cup para dar o troco no West Ham, o time que nos eliminou da Copa da Liga, hein galera? Vamos lembrar disso aí para conseguir para com... Enfim, ir para cima dos caras aqui, mano. Quero acabar com eles aqui na FA Cup, velho. A gente vai com o time titular mesmo, Kane e Sombelotti aqui no meio. O Oneyama está namorado. Nossa, está machucado. Então vai jogar o Eriksen aqui. O Goretzka, o Dendonker e cadê o Dele Alli? Onde é que eu enfiou o Dele Alli? Cara, eu acho que a gente pode testar uma coisa que vocês sugeriram nos comentários que é o seguinte. Se a gente vender o som, a gente vai precisar de um ponta, certo? A gente não tem nenhum ponta de nível. Porém, o Dele Alli entrou aqui em alguns jogos aí e foi muito bem, velho. Então o que eu vou testar aqui já de cara nesse jogo aqui? Vai ser tirar o som, botar o Alli lá na ponta esquerda. E aí estamos com o time titularzão. Só deixa eu tirar o Aurier e botar o Pereira. Olha, o Pereira subiu para geral 83. Mais que o Aurier. Boa, Pereira! Enfim, time titular. Vamos para cima com o Alli lá na ponta. Simbora! Então estamos aí, galera. O Harry Kane está preparado para enfrentar o West Ham. Esse aí quem que é? É o Lanzini? Não faço ideia, mas eles estão aí prontos para o jogo. Mano, olha a escalação aí. A gente vai com o time titular. E o West Ham, quero ver. O West Ham também vai com o time titular, né, galera? Olha só, Titiário Fernandes lá na frente. O Diogo Hart no gol. Lanzini ali na meia. E é isso aí. Alder Vareldi está pronto. E eu também vamos começar isso aqui. Simbora! Olha, o Eriksen fez o corte e tocou para quem passa. É o Goretzka! Gol do Tottenham Goretzka aparecendo lá na frente. Velho, o meio funcionando muito bem ali. Jogadinha foi de quem? Do Eriksen? Nossa, me deu um branco agora. Foi, foi dele. Fez o corte ali. O Goretzka passou livrão. Finalizou mal. Finalizou no Hart, mas a bola bateu nele. Bateu no chão. Demo sorte. Foi pingando para o gol ali. Mas entrou, velho. Isso que importa. Dá 1x0 para nós. Olha o Harry Kane botou. Que bolão para quem chega. É o Eriksen. Nossa, o goleiro saiu muito bem. Vem chegando o West Ham na ponta esquerda. Arnaldo Ovidio botou na área. Titorito! Nossa, o Grimaldo tirou de forma estranha, mas tirou. Olha o Grimaldo botou ali na frente para o Eriksen. O Eriksen botou para o Kane. A bola ficou no Grimaldo. A bola ficou no Grimaldo. Gol do Tottenham. Nossa nova contratação. O Grimaldo no lateral esquerdo. Titular do Tottenham no seu segundo jogo aqui pelos Spurs. Vai guardando. Ele chegou bem no ataque. O Eriksen tocou para o Kane. O Kane bateu. Nossa, mas o Grimaldo deu muita sorte, mano. A bola bateu na zaga e ficou sozinha para ele empurrar. Ele empurrou. Foi competente. Gol do Grimaldo. Tottenham 2. West Ham 0. Olha o Kane. Ele fez o giro e botou no Eriksen. Ele pode devolver lá no Belote. Lá na ponta. Boa, Eriksen. 5-0 no segundo pau. É perigo dela. E ali cabeceou na mão do Hart. Final de jogo. Para ser sincero, galera. Foi um jogo muito monótono. Praticamente fora os gols. Não aconteceu nada. Mas enfim. Demos o troco no West Ham. Fazendo igual no primeiro jogo. A gente abriu 2x0. A diferença é que no primeiro jogo a gente tomou a virada. E agora aqui nesse jogo a gente manteve os 2x0. Eliminamos o West Ham. Nosso rival de Londres da competição. Então tá aí, galera. Olha só que desempenho maravilhoso do West Ham. Zero finalizações no jogo. Os caras não jogaram nada. E olha quem foi o melhor do jogo aqui, galera. Grimaldão. Mal chegou aqui no nosso time. Já levou um man of the match aqui. Fez o gol dele, mano. Show de bola. Boa, Grimaldo. Galera, às vezes o FIFA viaja na maionese, né? Olha só. Eles não deixam a gente emprestar jogador porque a gente quer. Seis meses depois que eles chegaram no clube. Porém, eles mandam uma oferta totalmente aleatória dessa aqui. Olha só. O Betis quer contratar o Aurier, que chegou aqui nos Spurs faz seis meses, por empréstimo de um ano. Sendo que o Aurier vinha jogando titular até agora. Ele entra em vários jogos, tá ligado? Não faz o menor sentido. Com certeza vamos recusar essa oferta aqui. Galera, foi eleito o melhor jogador do ano. E assim como na vida real, vocês vejam ali quem ganhou. Se liga que ele tá ali. Cadê? Aqui. Tá ali com a bola de ouro na mão, mano. Quem que é esse aí? Ronaldão, Ronaldera, mano. Levando a quinta bola de ouro dele aí. Boa. E o melhor manager foi o Antônio Conte. E também o quê? Melhores jogadores da semana. Ah, não sabia que tinha isso aqui, velho. Olha só que da hora. Melhores jogadores da semana na Premier League. Enfim, a gente teve o Tobi Alder-Varaldi ali. E só. Galera, o Iter agradeceu por a gente ter dado uma chance pra ele. com o único problema que a gente não deu. A gente não botou ele pra jogar. Então não faço ideia do que ele tá agradecendo aqui. Talvez seja mais um bugzinho do FIFA aí. Galera, olha que notícia maravilhosa. Que notícia linda, perfeita, incrível. O West Bromwich ofereceu quase 18 milhões no Jansen, cara. Que é um jogador aí que a gente trouxe do Fenerbahçe, lembra? Por um milhão e meio de volta aí do empréstimo dele. É tentar negociar isso aqui, velho. Tirar mais um dinheiro e mandar o Jansen. Ele não é um jogador muito bom aqui no game. Nem na vida real, né? Pra ser sincero. Mas enfim, velho. Vamos tentar vender ele aí com todo prazer, cara. Ajustar a taxa de transferência aqui. Os caras ofereceram 17 milhões e meio. A gente quer 18 milhões e meio? Ou oferece 19? Será que eu ofereço 19? Vamos lá tentar aqui. E aí... Parece normal. Ele aceitou de cara. Pô, o assessor do clube tava muito errado. Então falou que a gente conseguiria no máximo 19? Pô, desperdemos dinheiro à toa aqui, mano. Esse padrão daria pra ter pedido uns 25 milhões, né? Bom, tudo bem, cara. Vivendo e aprendendo, né, galera? E vamos ter uma grana entrando no caixa pra fazer contratações. Galera, temos mais uma sessão de treinos aqui. Velho, eu botei quase todos difíceis aí. E eu vou fazer os treinos aqui pra tentar conseguir uma nota melhor. Já volto. Então estão aí os resultados, galera. B, B, C, A, A. Nada mal, né? Eu acho que alguém evoluiu ali. Foi o barco, não? Ou viajei? Foram só os atributos que evoluíram mesmo, né? Beleza. Chegou uma oferta do Real Madrid pelo Alderweireldi. Ele é nosso melhor zagueiro. Ele é jovem ainda. Então sinto muito, o Real Madrid não vai rolar. Galera, se liga no bug. Depois do Iter aqui, agora o Gazaniga veio agradecer por... Enfim, por dar uma chance pra ele. Mas a gente não deu. Bugzinho do modo carreira aí. E chegaram notícias aqui, galera. Seguinte, finalmente o Jansen foi vendido e entrou R$15.500.000 na nossa conta pra transferências. Que excelente, mano. Então vou lá dar uma olhada no que a gente pode fazer em termos de contratações. Galera, saiu o Jansen. E se saiu o Lorente, a gente vai precisar de um atacante lá na frente, cara. Um cara pra ser ali nosso terceiro atacante, digamos assim. Tipo reserva ou reserva do reserva. E esse Lautaro Martínez aqui, velho, tem um baita de um potencial aqui no game. Tô pensando em a gente tentar, velho, contratar ele aqui, cara. Então vamos chegar aqui no Racing e tentar contratar o Lautaro Martínez aqui. Propor a compra dele, velho. Cara, será que eles aceitam algum refugio nosso, tá ligado? Se eu mandar o Lorente pro Racing na Argentina, vai ser muito irreal. Então é complicado fazer troca de jogador, na real. Vou tentar fazer uma proposta aqui pagando mesmo, oferecendo um valor meio baixo aqui. Uns 6.500.000. O que vocês acham, Racing? Eu sei que vocês são um clube fodido, velho. Não, viajou à toa, ficou puto. É, ofereceu muito pouco, mano. Mas beleza, tá tranquilo. Galera, o Meier aqui é um jogador que estaria disponível para assinar por pré-contrato. Um monte de... Muita gente pediu aí nos comentários. Só que parece que ele renovou com o Schalke, porque não tem a opção aqui, ó, de negociar diretamente com ele. Eu tenho que comprar ele. Então significa que provavelmente ele renovou o contrato com o Schalke aí. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um bom negócio. Por quê, galera? Primeiro que o nosso assessor acha que a gente consegue contratar ele de 12 milhões a 28 milhões. Não é tão caro assim. Segundo que talvez a gente consiga enviar o Lorente na troca aí. E terceiro que ele pode jogar na meia, no ataque e na ponta esquerda, que é uma boa opção caso o som saia. Então vamos propor a compra do Meier aqui, mesmo não vindo de graça, galera. Parece uma boa contratação. Vamos tentar enfiar o Lorente aqui para nos livrar dele já, né, mano? Se liga aqui, vamos lá. Atacante aqui, botar o Lorente. O que vocês acham de levar o Lorente aí, nosso refugio? Eles querem um zagueiro. Ah, zagueiro complica, cara. O Alderweireld não vai, o Vertogen não vai, o Pamecano não vai, o Foyt tem um baita de um futuro. Bom, vai ter que ser esse jovem aqui, cara. Óbvio que eles não vão aceitar, mas eles não têm interesse. Beleza, então vamos tentar propor uma taxa de transferências aí. Se o cara vale 20 milhões, eu vou começar oferecendo 20 milhões aí para ver o que eles acham. Me digam. Eles querem 20 milhões e 800 mil. Mano, que isso? Por 800 mil vocês vão fazer birra? Então eu vou fazer birra também. Eu pago 20 milhões e 200 mil só. O que vocês acham aí? É uma proposta justa, chegamos a um acordo. Ah, que maravilha. Pelo jeito o Meier vem, só estou preocupado porque eu acho que a gente não tem dinheiro para pagar. Galera, olha que bizarro. Agora está dizendo ali, duração do contrato, 6 meses. Vocês estão vendo ali? Então na teoria eu poderia contratar esse cara de graça. Por que o jogo não está deixando? Eu não faço a menor ideia. Mas vocês viram que não tinha opção, né? Enfim, cara. Por que isso? Eu não sei dizer, sinceramente. Mas beleza, galera. A gente está sendo prejudicado aqui provavelmente por um bugzinho do FIFA aí, velho. Não sei, está acontecendo muita coisa bizarra nesse modo carreira aqui nesse episódio. Mas eu acho que a gente deveria seguir mesmo assim para frente. Porque o Meier é uma ótima contratação. Ele tem um potencial alto. Provavelmente o salário dele vai ser baixo aqui. Vamos negociar e ver o que que rola aí, galera. Chega mais aí, Meier, com o seu agente. Eles querem ser só rodízio? Ah, mano. Pode crer. Fechou. Só rodízio no elenco aí. Show de bola. Se vocês acham que vocês só merecem rodízio... Beleza. 5 anos de contrato? Pode ser, parceiro. Me diga aí o que você acha. É isso que eles queriam. Que ótimo. Sem multar a recisória. Galera, o salário que eles ofereceram ali é 63 mil com 900 mil de luvas e 1 milhão para 15 partidas. Porém, a gente não tem dinheiro, galera. Se eu tentar aceitar aqui, não vai. E se eu tentar oferecer salário aqui, ele não deixa, tá ligado? Porque a gente não tem dinheiro, galera. Então vai ficar por isso aí mesmo. Não vai dar de contratar o Meier. Galera, um jogador mais ou menos do nível do Meier que a gente pode sim contratar direto por pré-contrato aqui é o Barclay, galera. Ele pode jogar tanto no meio quanto na ponta direita e é um ótimo jovem também, galera. Eu acho que vale a pena tentar contratar ele aqui direto. Vamos falar com ele aqui e ver o que ele acha de vir para jogar nos Spurs aqui, velho. Na vida real, essa transferência foi muito especulada, viu? Inclusive, nessa última janela de transferências aí, o Tottenham estava querendo o Barclay, mas o Everton complicou aí a negociação, beleza? Então o Barclay vai ser aqui um jogador de rodízio. O que ele acha disso? Ele quer ser importante. Tudo bem, vamos aceitar. Depois a gente engana ele e deixa ele no banco, se for o caso. Beleza, ele quer cinco anos de contrato. Mano, vamos aceitar aí. E o que mais? Não quer multa recisória, gente. Também não. Fechou. E agora o salário aí que pega, né? Eles querem um salário de 135 mil, uma luvas de 1 milhão e 750 mil e 840 mil por 5 gols. Está tudo meio caro, hein, galera? Se liga, esse salário teu aí, velho, é nível de Premier League, né, cara? É muito caro. A gente vai tentar abaixar aqui para 115, beleza? Essas tuas luvas aí, tu está completamente maluco, mano. Vou abaixar aqui para 1 milhão no máximo, tá ligado? E, enfim, aqui o bônus. Deixa eu ver. 840 mil para 5 gols? Não, eu pago esse valor para 15 gols, então. O que vocês acham? Parece mais justo, né? Vamos lá. Não era bem o que eles esperavam, mas eles aceitaram aí. Fechou, então? Já é? O Barclay vai fechar com a gente mais uma contratação aí, cara, para o nosso time na próxima janela. Mano, vai chegar o DeVridge, o Sanchez e o Barclay. Três contratações de peso aí para a gente. Galera, o Allen A aqui, eu queria contratar ele, mas o time não vai vender para os jogadores. É muito importante, ó. Eles não deixam nem eu tentar contratar. E o Isaac aqui, cara, eu queria contratar ele também, mas eu dei uma olhada aqui. O potencial dele é 84, então não é tão alto. Ele tem um geral muito baixo ainda. Ele vai demorar muito tempo para evoluir. Então, acho que para a gente não é bom negócio. O Richarlison aqui do Watford também, o jogo não quer deixar eu tentar contratar ele, porque o Watford não vai vender um jogador que acabou de chegar. O mesmo com esse Oriol Busquets aqui, que muita gente sugeriu aí, não vai rolar. Então, as nossas opções não estão muito boas não, galera. Por exemplo, aqui, ó. O Correa, ele não joga nas pontas, tá ligado? A gente queria um jogador que tivesse a capacidade de jogar nas pontas. O Lo Celso aqui diz que também é meia pelo meio ou mais atrás um pouco, né? O Draxler é muito caro. O Gabriel Jesus ficaria irrealista na nossa série. Esse cara é muito bom, mas ele é volante. O Mahrez e o Malcom seriam ótimas alternativas, mas eles estão muito caros aqui. A gente está sem dinheiro. E o Gomes aqui, eu contrataria ele fácil, só que ele já tem 29 anos. Então, não sei se a gente deveria investir tanta grana num jogador que já está um pouco velho. Então, galera, eu vou dar mais uma avançada aqui na expectativa de que algum jogador nosso receba uma proposta aí, principalmente o som, né? Para a gente poder fazer mais contratações aí. Se liga que boa notícia aqui, galera. A gente atingiu já os objetivos de vender 200 milhões em camisas para a temporada, velho. Pensei que ia ser mais difícil, mas foi facinho. Show de bola. E também recebemos uma oferta de 51 milhões pelo Lohi. Ah, fala sério, né? Barcelona, vocês querem levar o nosso goleirão aqui? Se vocês quisessem pagar 100 milhões, eu vendia. Mas por esse valor aí, pode deixar que não quero não. Valeu. Então, vamos lá, galera, jogar aqui contra o Southampton como visitante pela Premier League. Vocês podem ver que a gente está na liderança da Premier League aí com 5 pontos de vantagem para o Chelsea, mesmo tendo 2 jogos a menos, né? E se liga quem é que é o artilheiro da Premier League, galera? É ele, né? É ele o monstro. Show de bola. Vamos jogar aí, então. Galera, eu esqueci de dar chance para alguns jovens aí no nosso time, né? Então, o nosso time vai um pouquinho mexido para campo. Botei o Arrizabalaga no lugar do Lohi, o Cucurela no lugar do Grimaldo e o Barela aqui no lugar do Dendonker. Isso é porque no jogo da Copa ali da FA Cup, Copa da Inglaterra, eu acabei botando todos os titulares, não deixando ser para nenhum jovem. Então, a gente vai botar agora contra o Southampton. Vamos lá. Então, está aí a escalação do Southampton. Olha que da hora que ficou essa entradinha da Premier League, né, velho? Olha o Van Dicke ali, o zagueirão que fez gol contra a gente no último jogo aí contra o Southampton. Então, eles vêm com o time completaço ali, o Promis é um bom jogador. E lá na frente, o Gabi e a Dini, que também meteu gol contra a gente. Eles vão entrando no campo aí, os jogadores, mano. Todo mundo se cumprimentando. A gente está ali de braços cruzados ali, esperando. As famílias aí, que coisa linda o futebol, né, mano? Olha aí, o Tottenham vem com Arrizabalaga, Pereira, Alderweireldi, Vertogen e Cucurela. No meio ali, mano, Barella, Goretzka e Eriksson. Lá na frente, é claro, Deleale na ponta, Kane e Son na outra. A gente tirou o Belote, botou ele no banco e vamos para o jogo. Lá vem o Southampton, Gabiadini vai sair na cara do Arrizabalaga. E guardou. Daí, ele é matador. Arrizabalaga tentou sair para abafar o chute, mas não foi o suficiente. Ele correu por trás da zague, o Vertogen não alcançou na correria. Ele bateu por cima. Southampton, 1x0. Olha o Southampton chegando com o Tadetti aqui na ponta. Cucurela, atirou na hora certa. Galera, acabou o primeiro tempo. A gente foi inofensivo praticamente. Não chutamos nem uma vez no gol e eu vou botar essa formação aqui para tentar mudar as coisas. Com o Goretzka aqui na volância, o Barella de um lado, o Eriksson do outro, o Ale no meio aqui avançado. E na frente, o Kane e o Son. Vamos tentar ver se melhora sim, vamos lá. Olha o Barella chegando, bate daí. Barella pegou uma carte. Olha o Harry Kane botou para a passagem do Ricardo Pereira. Manda daí, Ricardo. Para fora, que chute horrível. Lá vem o Promis descendo pela direita ali. Mano, pode ser muito perigoso esse ataque do Southampton. Tocou para trás. Arrisabalaga salvou com a mão esquerda. Que defesa. Para o Goretzka, mano. Toca ali. Para o Deleale. Que botou para o Barella. Que bom corte do Barella. Barella, chuta daí, meu filho. Que golaçou. Gol do Tottenham. Barella, mano. Nosso jovem promissor aí, fazendo mais um gol. No último episódio, ele já tinha feito um. E, cara, às vezes, no meio do campo, mesmo jogando com o Goretzka, com o Eriksson, parece que o Barella é o melhor jogador. Ele é muito fácil de jogar. Ele é muito rápido. Ele é forte. Apesar de ser baixinho, é muito bom jogar com ele. E o over dele está abaixo de 80, cara. Imagina quando ele estiver 84, 85. Credo, vai ser um monstro. Bateu no ângulo e empatou o jogo para a gente. Tottenham 1, Southampton 1. Olha o Cucurela descendo aqui na ponta. Ele é muito rápido, mano. Acerta o cruzamento na cabeça do Kane. Na trave, mano. Caraca, a cabeçada bizarra ali, mas quase deu certo. Goretzka tocou no Eriksson. Eriksson botou essa bola para o Cucurela. Mano, a gente tem que aceitar o cruzamento agora. Faz Kane! Gol do Tottenham Hotspur. O Harry Kane... Essa comemoração é ridícula, mano. Harry Kane chegou como centroavante decisivo, que é o artilheiro do campeonato na pequena área. Uma cabeçada perfeita como o Mano Manuel ali. No cruzamento do Cucurela. E essa comemoração, Kane. Que isso? Harry Kane, 15 gols na Premier League. Boa Kane! Virada nos acréscimos. 2x1 para o Tottenham. Final de jogo. Nosso gol saiu praticamente no último lance da partida. Que virada linda, mano. O de virada é mais gostoso. Isso a gente sabe, né, cara? A gente continua na liderança da Premier League. Que a gente continua tendo o artilheiro. E o melhor do jogo foi o Cucurela. Parabéns, Cucurela. É nóis. Vamos lá. Galera, temos mais um treino aqui. Eu não vou ter condição de fazer o treino todo. Eu tô meio doente, hein? Eu tô aguentando mais gravar. Então eu vou simular tudo aqui, galera. Pra gente ver a nota do pessoal aí. Vamos lá. Notas ADCD. Nossa, que coisa horrível. Mas beleza. Vocês viram quem subiu de overall ali, galera? O Sanches. Nosso zagueirão chegou a 83. Daqui a pouco ele atinge o nível do Vertonghen aí, mano. Quem sabe não precisa nem contratar. Quem sabe o De Vrede chega aí na próxima temporada pra ser reserva do Sanches. Vai saber. Galera, olha quem já dá pra tentar contratar de novo. O Lautaro Martínez. Eu acho que ele seria perfeito pra nós como um centro-avante reserva. Ou terceiro reserva. Vai evoluir muito. Vou tentar contratar ele de novo dessa vez. Não vou oferecer 6 milhões que os caras ficaram putos da primeira vez, né, velho? Então vamos lá. Vamos tentar fazer uma proposta aqui de 10 milhões. E ver se a partir daí eles negociam ou vocês vão ficar putos direto. Vai lá, me diz aí, brother. Ele quer 17 milhões. Muito caro 17 milhões, né? Vamos tentar oferecer 12. 17 milhões é quase toda a nossa grana, né? Que isso aí não dá. 12 milhões aí, mano. O que vocês querem? 13, 900? Abaixaram rapidinho, hein? Então vamos continuar oferecendo 12. 12 e 500 agora aí pra melhorar um pouquinho em relação à última proposta. E vamos ver o que eles dizem. É uma proposta justa. Chegamos a um acordo. Ah, maravilha, mano. Olha só. Vai ser o reserva do Harry Kane aí praticamente. Vamos negociar com ele o salário aqui. Agora direto. Lautaro Martínez chega mais aí no meu escritório, parceiro. Vamos negociar naquele jeito. Você vai ser o quê? Um jogador de rodízio, beleza? O que ele acha disso? Ele acha ótimo, perfeito. Ele quer 4 anos de contrato. Eu vou oferecer 5 porque ele é jovem, né, mano? Fechou. Eles gostaram. Eles não querem cláusula de rescisão. Aí eu também não. E agora sim vamos discutir o salário. Mas ele ganha pouquinho. Então não deve ser problema, né? Ele ganha 16 mil hoje. Eu vou oferecer 20 mil. E de luvas aqui 50 mil. Vamos ver se eles estão felizes com isso. Nem vão estar, né? Mas enfim, a gente tenta. Eles querem 280 mil de luvas. E 320 mil depois de 15 partidas. Pô, mano. Tá meio caro isso aí. Tentar remover esse bônus completamente. Pode ser. E mandar a proposta de volta. O que eles dizem aí? Aí eles querem um salário um pouquinho maior. 22 mil e 500. Bom, não sei o que vale mais a pena. Mas me parece que assim tá bom, cara. Parece que tá justo. Lautaro Martínez. Chega mais. Bem-vindo ao Tottenham. Você será aí praticamente agora o reserva imediato do Harry Kane, mano. Que tal? Pouca coisa pra você? Parabéns. Chega mais. Mano, eu adoro contratar jogador. É muito da hora, né? Olha aí. O Barclay já vai chegar na próxima janela, mano. E o Cadê? Já tá no nosso time? Já é nosso? O Lautaro Martínez já é nosso, cara. Vamos dar uma olhada nele no elenco aqui. Se liga aqui. Eu vou até botar no elenco reserva pra já botar ele de titular. Botar aqui no lugar do som. Cadê? Lautaro Martínez. Tá aqui. Em geral, 74. Mas ele pode chegar muito mais do que isso. 86, 87. Se não me engano, hein? O cara é monstro. Então, basicamente, ficou faltando pra gente contratar pontas aí pro nosso time titular. Só que eles estão muito caros nesse momento. A gente tá sem a possibilidade de contratar. Então, a gente vai ficar com o Ali, com o Belote. Todos improvisados ali nas pontas, beleza? Agora, a gente vai jogar contra o Peter Burroughs. Sei lá como é que fala o nome desse time direito, velho. Pela FA Cup. E eu imagino que seja um jogo fácil. Então, eu vou botar um time praticamente reserva. Mas com alguns jogadores que são do time titular. Por exemplo, o Belote vai ficar jogando aqui. O Martínez vai fazer a estreia dele. Aqui no meio, o Dendonker, que também vem jogando como titular, vai ficar. E o Sanches, que já tá monstrão. Já pode ser considerado nosso 12º jogador, praticamente. Vai ficar aí também, aqui na lateral direita. Em vez do Pereira, vai jogar o Aurier. Vou arrumar um pouco o banco também aqui. E vamos pra cima dos caras. Então, tá aí FA Cup no Wembley aqui. Peterborough United vindo aqui pra jogar contra o nosso time reserva barra misto aí. Estreia do Lautaro Martínez. E vamos lá, bola rolando. De novo no Martínez. Bate daí, Martínez! Gol do Tottenham. O Lautaro Martínez acabou de entrar aqui no Tottenham. Primeiro jogo dele. Aos 7 minutos, ele já marca um gol, cara. Comemora ali. É o estilo Gangnam Style, era isso? Que bizarraço. Olha só. Protegeu a bola ali na frente da área. Girou e bateu com força. Sem chances pro goleiro. Lautaro Martínez, meu amigo. Parabéns. Gol na estreia. Aos 7 minutos. Show de bola. Olha o Cucurela chegando aqui, mano. Puxou pro meio e tocou pro Belotti. Gol do Tottenham Hotspur. Belotti comemora ali com uma... Sei lá o que que é isso que ele tá fazendo, mano. Na jogadinha do Cucurela ali. Veio pela esquerda, cortou pro meio. Jogou no Belotti que bateu de prima de canhota. Fazendo o giro ali, botando no candinho do goleiro e fazendo o Tottenham 2. Peter Burrow 0. Olha a bola. Barco pro Martínez. Mano, o Cucurela toda hora tá livre aqui na esquerda. Passa o Cucurela. A bola foi pro barco. Faz barco. Pegou no rebote. Bora lá. Gol do Tottenham. E, mano, Peter Burrow. Que time fraco. Não sei de que divisão eles são, mas, nossa. Esse jogo aqui, se não meter um 5x0, pelo menos, não dá nem pra comemorar. Bateu ali. O goleiro pegou. E no rebote o Barella enfiou pro fundo das redes. Boa, Tottenham. Vamos, 3x0. Pra botar o Kaká na correria. Bate daí, Kaká. Isolou. Olha o barco. Botou pro Dendonker. Aí o Belotti faz. Faz mais um, Belotti. Gol do Tottenham. Tá muito fácil, parceiro. Dava pra ter vindo com o time C aqui, com os jovens da base que a gente ganhava. Sinceramente. O Belotti recebeu ali daquele jeito. Ele não perde mais nunca. Se liga. Bola de cara pro goleiro ali. Bateu colocadinho. Bateu no ângulo ali. E fez 4x0 pra nós. Final de primeiro tempo. Galera, o jogo tá muito fácil. Tá inacreditavelmente fácil aqui. E como o jogo já tá resolvido 4x0, eu vou dar experiência e chance pra um jogador que não entra desde que a gente passou o vexame contra o S-RAM, que é o ITER. Naquela oportunidade ele entrou e basicamente cagou o time junto com outros que a gente botou em campo aí, mano. Então é isso aí. E o Gazzaniga aqui também vai ganhar uns minutinhos no gol, porque não, né? Tô contente hoje. Vamos dar chance pra todo mundo. Vamos lá. Barella botou pro Lautaro Martínez. Olha que boa jogada. Pra quem chega no meio da área é o Kaká. Kaká. Tem que caprichar mais na finalização. Olha o Barella pro Martínez. Vai fazer Belotti. Gol do Tottenham. Belotão marcou mais um com assistência do Lautaro Martínez. O estreante da noite, mano. Muito bem ali na parceria com o Belotti. Ele é grande, mas ele é rápido também esse Lautaro Martínez, mano. Ele se adiantou ali e botou de prima pro Belotti que soltou o foguete 5x0 pra nós. Olha o Belotti botou no Lautaro Martínez. Ele botou pro Kaká. Agora faz, Kaká. Agora faz. Perdeu mais um o Kaká. Impressionante. Olha o Kaká que recebeu. Botou no Lautaro Martínez. Perdeu pra zaga, mas recuperou ali, velho. Se der o come agora é perigo. Lautaro Martínez faz o segundo teu no jogo. Que golaço. Lautaro Martínez se mostrando uma contratação muito promissora. O cara é rápido, mano. Nossa, se adaptou muito bem. O time, pelo menos no jogo de hoje, já faz umas flexões ali pra comemorar. Segundo gol dele no jogo. Também deu assistência. Uma baita de uma estreia. Se liga, foi costurando ali. É isso aí. 6x0 pro Tottenham. Lá vem o Peterborough. Nossa, os caras conseguiram fazer um gol. Impressionante, cara. Mano, os caras são muito ruins. Não faço a menor ideia como é que eles conseguiram chegar ali. O cara comemorou igual o Cristiano Ronaldo. Que folgado, cara. Recebeu na frente. O goleiro Gazaniga saiu ali e tomou o gol. Bom, vai acabar o jogo aí, galera. Martínez vai fazer mais um Belote. Nossa, pegou o goleiro. Que isso. Os caras começaram a jogar nos últimos minutos de jogo. E agora acabou o jogo aí, galera. 6x1 a vitória. Os caras comemoram ali com muita vontade e tal. Belotão meteu três gols na partida. Em quatro finalizações. Ele tava numa seca, numa pequena seca aí no Tottenham. Mas voltou a fazer gols e já fez de cara três. 6x1 pra nós. Estamos classificados pra próxima fase da FA Cup. E o Belote levou nota 10. O Lautaro Martínez, nota 9x6. Boa, garoto! Vamos fazer mais uma sessão de treinos aqui, galera. Simulada. E eu quero mostrar uma parada muito interessante pra vocês. Vamos lá. As notas ficaram DC, B, D e A. Tudo bem, né? Nada demais aí. Mas olha só isso aqui, galera. Vamos aqui no nosso elenco. Central do elenco. Tem um lugar onde a gente consegue ver qual foi a valorização dos jogadores aí no... Enfim, desde que chegaram no clube aí ou nessa temporada, né? Se liga nesse nosso lateral esquerdo aqui, cara. Cucurela. Ele aumentou 368% o seu valor, galera. Ele já ganhou 5 de over desde que ele chegou aqui pra gente. Tá dando assistência. Fez gol aí no começo da temporada e tal. Mano, show de bola, cara. A gente pagou bem pouquinho por ele. Ele já tá evoluindo de forma incrível aí. Muito bom mesmo. Galera, momento muito importante no episódio. Muito importante, cara. O som recebeu uma proposta de transferências. Eu tava querendo muito vender o som pra conseguir trazer outro jogador aí. Galera, cês tão ligados? A gente conversou sobre isso em outros episódios. Então a gente vai tentar negociar com o Southampton aqui pra tirar uns 55 milhões, pelo menos. O nosso assessor acha que a gente consegue tirar no máximo 52 milhões e 800 no som. Vamos tentar negociar. Esperamos não deixar os caras putos aí, porque a nossa intenção é vender sim. Então, pô, os caras não podem achar que a proposta foi absurda. Eles ofereceram 44 milhões e 500 mil. A gente vai oferecer 55 milhões, beleza? É mais do que o nosso assessor disse que a gente consegue, mas eu vou tentar, eu vou arriscar. Lembrando, alguém falou pra eu ser mais arriscado, eu tô sendo mais arriscado. Vamos lá. Enviar oferta, o que vocês acham? Eles ofereceram 52 milhões e 400 mil. Que maravilha! Eu vou fechar aqui com eles por 54, de repente. Gente, parceiros, o que vocês acham? Me digam aí. Eles aceitaram. O som vai ser vendido para o Southampton, mano. Olha que transferência bizarra, mas sinceramente não me interessa. Eu tava mesmo querendo vender o som. E agora a gente vai ter algo muito importante pra fazer, que é pegar os mais ou menos 50, 45 milhões que vai entrar no nosso caixa de transferências. Pra fazer uma contratação pontual, galera. Eu quero saber quem vocês querem. O meu alvo favorito aqui, que eu realmente gostaria de contratar, é o Malcom. Né, ex-Corinthians aqui. Ele é ponta direito, mas com certeza pode jogar na esquerda também. E o nosso assessor acha que a gente consegue ele por 31 a 44 milhões. Então a gente conseguiria contratar ele de boa. E ele tem um over de até 88, se eu não tô enganado aqui. É um over potencial, né? Ele pode chegar até 88 aqui no game, que é ótimo, galera. E também ele é um brazuca. Tá faltando um brazuca aí no nosso time, né? Fora isso, tem outras opções, tipo o Marys aqui, velho. Tem o Drax não tem como trazer, ele é muito caro. Enfim, deixem os nomes aí nos comentários que vocês querem que a gente contrate, velho. A gente vai olhando sempre lembrando que o dinheiro é limitado. Não dá pra trazer nem mar de bala, esses caras aí, tá? Então é isso assim, a gente vai fechando aqui o episódio. Eu gostaria de pedir pra você deixar um like no vídeo se você curtiu, cara. No próximo episódio, olha que da hora, vai ter o último dia da janela de transferências, onde acontecem muitas transferências nesse último dia aqui, né? Além de um clássico contra o Manchester United aí. Então vai ser da hora o episódio também. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, que você acompanha tudo aqui com a gente. E o melhor, galera, vamos fazendo as paradas juntos aqui. Então vocês vão deixando nos comentários o que vocês acham, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. E a gente vai fazendo sempre tudo junto, tá? Os objetivos da diretoria aqui se liga, a gente já cumpriu a venda de camisas. E 70% do objetivo de aumentar o valor do clube em 10%. Então isso aí tá ótimo pra gente. E como curiosidade pra quem assiste até o final aqui, olha só que transferência bizarra isso aqui. Rafael Guerreiro do Dortmund foi emprestado para o Zenit. Quem mais aqui que se transferiu? João Moutinho do Mônaco para o Leicester City. O Alberto Moreno, que no Liverpool não consegue nem ser titular, foi para o Bayern por 7 milhões. Meio bizarra a transferência também. Quem mais? Mertesacker saiu do Arsenal, foi para o Bayern Leverkusen. O Javi Martini saiu do Bayern, foi para o Atlético de Madrid. O Brandt, nossa! Na vida real, esse guri aqui é a maior promessa, uma das maiores promessas alemães. Todo mundo quer contratar ele, mas aqui no game ele foi para a modesta Real Sociedad. Bizarro, hein, FIFA? Quem mais? Eu tinha visto uma transferência meio alto o valor. O Souza, lembra aí? São Paulo e Vasco foi para o Watford e tinha mais alguma transferência importante, cara. Pera aí, pera aí. O Lautaro Martínez está aqui, olha. Do Racing para o Spurs. Aqui, olha, se liga essa transferência. Danilo Pereira do Porto, quase 50 milhões, ele foi para o Milan. Então, basicamente, é isso. Agora, eu realmente vou ficando por aqui. O Lucas foi para a Inter de Milão. Cara, só 27 milhões a gente poderia ter contratado o Lucas. Fala sério, 27 milhões está muito barato. Caraca, moscamos nessa aqui, hein. Moscamos muito. Mas, enfim, agora eu vou ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend